Fala pessoal, beleza? Nas notícias de hoje, Itinho Lima detona Thiago Lins. Veja também, Jayden Gorgonotti sobre Ramondino. Confira. Ele nunca colocou um shape. Mano, como se eu não soubesse o que todo mundo faz, que a maioria pelo menos faz, né? Então assim, mano, o cara... Na verdade é o seguinte, né? Ele fez muita merda com o shape. Realmente, ele tem experiência de como construir um shape, como destruir também, né? Porque os caras se entopam de todo tipo de óleo e depois eu digo, não, porque o meu shape... Como se... Ah, mano, por favor, velho. E me apresenta aí qual foi o shape que o Chad Nichols apresentou. Ou você vai meter o louco que manja mais que o Chad Nichols também, né, mano? Então assim, velho, é um pouco chato essas mentiras desses atletas, tá ligado? De querer ficar inventando mentira pro público. Bonito é o que o próprio Zan Canelli fez e alguns outros atletas. Postou o exame dele lá. Então eu acho bonito quando eu vejo um atleta ser honesto com o próprio público, né? Não vender essa ideia de que todo atleta em off toma pouco. Por favor, cara, porra, como diria o Toguro, em pleno 2024, Thiago Lins, né? Porra, me ajuda aí, cara. E se ajuda, né? Que você já fez tanta merda, cara. Que puta que pariu, né? Mas falando sobre isso, sobre abuso disso, abuso de óleo, rapaziada. Eu fui uma vez num CT fechado e fui urinar, né? Quando eu fui urinar, eu notei que o cara anterior tinha urinado e não tinha dado descarga. Mano, o que tinha de óleo ali, ó, sobre a água era absurdo. Quem é do meio, quem é mais entendido, sabe do que eu tô falando, que ali não é de uso de esteroide, tá? Então, assim, era muito óleo. Eu filmei, né? Mostrei pra uma determinada pessoa, também não vou citar o nome da pessoa. Então é isso, cara. O mais chato é que normalmente os caras que mais fazem isso são os caras que pagam de, não, eu tomo pouco, é que a minha genética é assim e tal e tal. O cara tá se entuchando de óleo, ficando todo deformado. Você pega um vídeo do cara, de quando o cara estreou e um vídeo depois de alguns anos de profissional, mano, o cara se deformou inteiro, entendeu? Então, assim, querer usar esse argumento, e o pior, eles não usam só comigo, eles usam com vocês, seguidores, eles usam com a galera. Ah, e a galera não pode comentar, porque se comentar criticando, você tem que ter colocado um shape compatível. Porra, então o Chad Nichols fez só o Rony Coleman, o Flex Wheeler, o Chris Cormier, vários caras. Então pronto, Chad Nichols agora, vamos dar um jeito aí, porque ele conseguiu construir caras que o talariculins não chegou nem na sujeira da unha, e ele nunca teve shape, né? Então, cara, se controla aí, na moral, eu acho que você tem que parar e ver que você já fez muita merda por aí. E pra galera do podcast, rapaziada, eu não falei que era mentira, eu falei que eu não acredito. Tá aí duas coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa é eu falar que eu não acredito que um determinado atleta tomava determinadas doses. Outra coisa é falar, fulano mentiu. É completamente diferente, tá? Uma coisa é eu acreditar. E aí é um direito meu, né? Então, em um momento nenhum eu falei, ah, fulano mentiu e tal e tal. Agora, eu não acredito, entendeu? A ideia é essa. E, rapaziada, como já girou perguntas sobre, como assim, óleo no vaso, urina? Rapaziada, a urina é um mecanismo de defesa do organismo também pra purificar o sangue, tá? Então, o excesso de óleo que esses caras aplicam, ele sai pela urina. E não só o excesso de óleo, o excesso até de vitaminas. Um grande exemplo é, se você pegar um multivitamínico gringo, normalmente, assim que você começa o uso, a sua urina sai muito mais escura. Por quê? Porque o seu organismo tá expelindo o excesso de vitaminas pela urina. E isso serve pra qualquer coisa, inclusive pra óleo, pra esteroide, pra vários hormônios. Talvez, se não me engano, até o GH, tá? Então, é isso que acontece. Como aquele atleta provavelmente tava abusando mesmo do óleo, porque a quantidade de óleo que tava naquela urina ali era muito alta, ali era uma defesa do organismo, tá? Até pra não ter um problema maior. E essa viagem do Ramon, que é só duas semanas, eu acho, Jason? O que você achou disso aí? Você acha que vai ajudar ou que vai atrapalhar? Não vai fazer diferença nenhuma. Pro resultado. É, no resultado eu também acho que não. É, pica o tempo demais. Fazer que tá em Las Vegas, não é? É. Porque ele tá treinando na Dragon's Lair, não é? É. Então é Las Vegas mesmo. Pode ser que... Eu achei que o Ramon ia ficar lá até a competição, cara. Eu não entendi. Eu, se eu fosse... É, mas é aquele negócio, né? Eu não sou ele, mas se eu fosse ele, eu acho que... Seria mais inteligente se ele ficasse lá até a competição. Só que tem vários fatores, né? Tem família, tem filho, um monte de coisa que talvez pode piorar mais a cabeça ainda dele, né? É. Mas pensa... Vai estar... A gente não sabe se é, tipo assim, se é o Flex que falou que não rola ficar muito, se é o Ramon que falou, ah, eu não tô afim de ficar muito. Tem... Ou os dois. Tem várias possibilidades. Mas, assim, provavelmente isso aí tava combinado já desde que o Flex foi contratado. Quando o Flex foi contratado, provavelmente já foi combinado. Que o Ramon ia dar uma passada lá. Ia fazer um pedaço da preparação lá. E tudo. Agora, por que que foi duas semanas e não um mês? Tem N possibilidades. É. Mas eu... Porque o pessoal tá empolgado, né? Falando. Se ele ficar aí, vai ganhar. Mas eu acho que... Eu tô com a sensação que isso foi mais pra fazer conteúdo. Eu também. Tipo assim, tá no sentido de tá pagando o Flex e lá não tá com ninguém, né? Tava acordado. Pra mim, isso aí já tava acordado e não tô fazendo conteúdo. É isso. As máquinas com esses anilheiros, assim, é da hora demais, mano. Você muda o lugar que vai ficar o torque maior. É. O Ramon tá até copiando o cabelo do faixa, ó. Tá estiloso, filho. Tá cabeludo. É... Eu acho que ele fez a barba também, né? O Ramon tá estiloso, cara. E aí, Dias? O que você acha que vai dar? Não sei, mano, né, velho. Não adianta. Então você acha que não vai mudar? Eu também acho que no resultado não muda tanto assim, não. Pode mudar psicologicamente, né? Sei lá, pode ficar mais motivado por causa disso, alguma coisa assim. E aí, vamos lá.